Está contra a gente, está contra a gente, está contra a gente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Rubens Bueno. Senhor presidente, nós fizemos o convite à senhora Meiriposa, e não foi de agora, foi no dia 13 de agosto, na reunião do Conselho de Ética da Câmara. E lá nós fizemos a ela a pergunta se ela concordaria em vir à CPI da Petrobras para aqui compartilhar conosco informações e mais informações que pudessem ajudar a investigar, aprofundar as investigações, para que tivéssemos efetivamente um momento importante para o país. Eu elogiei a presença dela, elogiei a declaração dela, porque ela está prestando um serviço para o Brasil. Nós temos que investigar essa quadrilha que se apossou da Petrobras e saber como é que nós vamos agir para isso acabar definitivamente. Não só com o Ministério Público, não só a Justiça condenando, não só a AGU buscando ressarcir os danos causados, mas também qual legislação que o Parlamento Brasileiro pode, a partir desses depoimentos, coibir de uma forma definitiva, quadrilha se instalar em estatais brasileiras, dela se apossar e lá desviar dinheiro para partidos e políticos. Como eu disse naquela ocasião, eu quero dizer à Vossa Excelência, e dizer também à convidada, e agradecer por sua presença, de que nós queremos a sessão aberta, a sessão aberta. Se ela, porventura, entender que isto pode trazer, e aí eu vou no que disse o deputado Lúcio Vieira, se ela entender, é evidente que nós temos que ter... Agora, se não, ela está convidada aqui a falar e dizer quem é, quanto foi, para onde foi, e quais são essas pessoas. É importante para o país desvendar isso. Então, Sr. Presidente, quero dizer que nós não concordamos, queremos sessão aberta, em homenagem a uma brasileira que está prestando agora esclarecimentos graves sobre esta quadrilha que tomou conta da Petrobras.